E aí, voltei! Bora pra mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou estar falando pra vocês como que eu consegui estar tirando a minha moto 0km no consórcio nacional Honda. Já tinha feito um consórcio uma vez, quando eu morava em Brilho Branco. Porém, é assustador, né? Quando eu fiz um estudo de finanças, onde eu vi que no consórcio a gente acaba pagando um pouquinho, o valor bem acima do que realmente é o valor do bem, né? E aí eu fui, acabei desistindo desse consórcio e tinha desanimado. Porém, eu acredito que, como uma boa brasileira, eu não tenho nada, nenhuma conquista sem ser dividida em parcelinhas, né? Então, assim, ano passado me empenhei em construir aqui em casa e este ano eu decidi que eu queria trocar de moto. Vocês sabem que a minha motinha guerrilhinha aí já estava pedindo outra socorro. Me servia muito, porém, o meu objetivo pra este ano seria uma moto nova. Seria estar aí tirando a minha beijinha, né? 125. E foi isso que aconteceu. Então, pra mim estar conseguindo retirar minha moto no consórcio nacional Honda, eu primeiro procurei uma revendedora de confiança, que foi a contemplada Carol. Eu escolhi ela pra ela estar me ajudando nesse caminho, nessa trajetória aí, né? De estar retirando a minha moto. Então, o primeiro passo que eu fiz foi procurar a Carol e eu falei com a Carol, Carol, é o seguinte, eu quero tirar minha moto, eu quero fazer um consórcio, porém, eu quero um consórcio, um plano que não seja uma parcela muito alta, que seja um plano já em andamento, porque eu não tenho, eu não quero que demore muito. Eu tinha a intenção de ofertar um lance pra estar retirando a moto, né? E o que foi que aconteceu? A Carol procurou pra mim o melhor plano, a gente viu uns dois ou três ou quatro que as parcelas, não, já estariam muito altas pra mim. Eu falei, não, procura um plano com uma parcela mais acessível. Não, Nadine, no arroz, por favor, filho. Uma parcela mais acessível, que não vai ficar pesado pra mim pagar todo mês, né? Então, assim, a gente escolheu o plano, né? Esse plano que eu fiz, um plano com uma parcelinha aí entre 300 e... 381 e 1 centavinho. Falei, ó, dá pra mim pagar. E aí, escolhi, paguei a primeira parcela, né? Porque o consórcio é assim, você envia sua documentação, é, e o representante, né? A pessoa que tá ali, que você escolheu, vai enviar a sua proposta pra Ronda e lá eles vão lhe aceitar no grupo e tal, você vai tá pagando todo mês a sua parcelinha. Quando foi em janeiro, fiz o meu plano em janeiro, né? Dia 2 de janeiro eu fiz o meu plano. Daí, paguei minha primeira parcelinha. Já pra mim participar da assembleia dia 18, que todo dia tem, são, eu acho que um dia, todo mês tem a assembleia, né? Que fala, que é onde acontecem os sorteios. É, pra quem vai ser sorteado, quem vai tirar a moto sem o custo de um lance, né? Porque são categorias, são, é, ou você é sorteado pra você conseguir tirar uma moto no consórcio nacional Ronda. Ou você é sorteado, ou você tira pelo lance fixo, que é 15% do valor do bem, né? Sem seguro. E, ou você oferta o lance livre. Então, vocês têm, você tem essas três possibilidades. Sorteio, que também é sorteio, lance fixo, né? O lance fixo, depois eu falo sobre isso pra vocês. E o lance livre, que você tem a possibilidade de estar tirando sua moto, é, pelo valor do seu lance, né? Se você oferta um lance e o seu lance for maior dentro do seu grupo, é, e você tiver tudo ok, você consegue estar tirando sua moto. E aí tá, gente, e quando foi, enfim, dia, antes do, é, paguei, entrei dia 2, antes do dia 18, eu ofertei o lance fixo. Ofertei o lance fixo e sem muito acreditar que eu iria conseguir, né? Porque é muito difícil você pagar uma parcela e você ser contemplada. E aí, ela me ligou, Lu, tu vai querer que eu oferte o lance? Aí, eu já tinha entrado lá no aplicativo, porque a Ronda, ele tem um aplicativo muito fácil da gente ver, questão de boleto, e acompanhar o seu consórcio. E eu falei assim, amiga, eu já ofertei o lance. Aí, ela, então tá ok, vamos aguardar. E aí, pra minha surpresa, final do mês de janeiro, final do mês de janeiro pra fevereiro, aliás, em fevereiro eu ofertei o lance, né? Acho que não, foi em fevereiro. E aí, ela foi final do mês de fevereiro, de janeiro, sei lá, sei lá, foi uma data aí, dia 19, ela me mandou mensagem, eu tenho uma boa notícia, aí eu não tinha olhado no aplicativo. Aí, eu olhei, você foi pré-contemplada. Gente, eu ofertei o lance fixo e fui contemplada já com uma parcela, uma parcela tinham pago, aliás, duas, né? A primeira eu paguei, eu ofertei o lance e paguei a de fevereiro. Então, assim, parece coisas de outro mundo, né? Mas, quando algo é pra acontecer, você dá o primeiro passo, as coisas fluem, né? E eu fiquei muito feliz. Lucas, olha o arroz! E aí, eu fiquei muito feliz. E tinha o próximo passo, né? Que eu teria que pagar esse lance que eu ofertei. Gente do céu, eu falei, e agora? Como é que eu vou arrumar esse dinheiro? Porque não é só você... Lucas! Eu não pedi pra te olhar o arroz e apagar o fogo. Não é só você ofertar o lance, é você ser contemplada e você... Apagar o lance e finalizar ali, né? Eu sei que é um processo longo, por isso que muitas pessoas... Vai olhar o arroz, Lucas. Desliga aquela televisão agora. Muitas pessoas desistem ou não... Tem colher bem aqui, ó. Ou não investem no consórcio porque acham que tem uma burocracia muito grande. E eu não vou falar pra vocês que eu quase desanimo porque a burocracia, depois que a gente contemplada, não para. Mas são coisas que a gente consegue resolver. Não são coisas mirabolantes, coisas de outro mundo. Com um pouquinho de paciência a gente consegue. E aí... É... Consegui pagar o lance, né? Eu ofertei o lance... Tem uma abelha enorme aqui, gente. Eu ofertei o lance de 15% na minha moto. E aí consegui... Ô, abelha! Consegui pagar o lance. Eu vou tomar esse café. Tomara que ela não tenha passado, sei lá... Não, não vou tomar não. E aí, gente, eu ofertei esse lance dessa moto. E... Consegui montar o processo. Dei um B.O. Porque meu nome na hora tava sujo. E você precisa ter o nome limpo, né? Porque a Honda não vai liberar pra você um consórcio, uma cota contemplada. Sem você tá com o nome limpo. Ou você ter um fiador, que vai ser a pessoa que vai assumir a dívida. Porém, a moto vai sair toda no seu nome. E eu consegui resolver a situação. Consegui montar o meu processo. E a minha moto chegou, gente. Menos de 30 dias minha moto chegou. E foi uma coisa muito rápida. Já chegou a placa, tudo bonitinho. Então, pra janeiro... De janeiro. Janeiro, né? Que eu fiz o consórcio. Janeiro, fevereiro, março. Abriu, gente. Em menos de 3 meses eu peguei a minha moto. E eu vou colocar nos próximos vídeos pra vocês. Mais informações a respeito. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem interesse também. Eu acho que um revendedor, ele atende em todo o Brasil, né? Porque o consórcio é nacional, Honda. Todo o território brasileiro. E é isso, gente. Eu vou postar pra vocês depois mais de como foi. Mas caso vocês tenham dúvida, vocês queiram fazer o consórcio de vocês. Tá aí. Quem quiser, né? Tá pagando a sua moto. E já usando ela. Porque eu sou assim. Eu gosto de pagar uma coisa que eu tô usando. Né? Então, eu tô muito satisfeita. Porque eu tô usando minha moto e tô pagando. E assim, né? Graças a Deus. Então, eu não comprei minha moto à vista. Não tô nadando no dinheiro. Tudo aí em mínimas parcelas. E uma coisa que importa é a gente dar o primeiro passo, né? Tem várias possibilidades aí. Um sonho sem atitude, ele vai continuar sendo um sonho ou delírio. Mas um sonho com atitude, ele se torna realidade. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixem aí as dúvidas de vocês que eu vou estar respondendo. Vou estar explicando pra vocês aqui. Com o maior orgulho, o maior prazer. Porque agora eu já tô quase... Erro. Me contrata. Já tô quase sendo... Porque eu já entendo bastante sobre isso, né? Então, é isso, gente. Aquele super beijo. Vou voltar aqui pra vocês. Olha, tô conseguindo até... Mais alegrinha, gente. Eu vou estar postando aqui pra vocês, tá bom? Beijo, beijo. Um ótimo dia. Uma ótima terça-feira. Uma ótima semana. Abençoadas. E vamos que vamos pra cima. Que foguete não tem ré, meu povo. Até mais.